Já seguimos diretamente de Itajaí até Joinville, porque ontem, ô meu caro Maicon Costa, o dia quente, abafado, o calor e verão é assim, né? Chega o fim de tarde, início de noite e vem chuva. Agora a chuva que caiu ontem em Joinville causou estragos aí na região. Como é que foi, hein, ô Maicon? Ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto, ótima noite pra você e a todos que nos assistem aqui em Joinville. A chuva forte durou pouco tempo, foi questão de minutos. Mas o suficiente para causar estragos em vários pontos de Joinville. Alagamentos, deslizamentos, quedas de árvores, de muros em várias regiões da cidade. A Zona Sul foi uma das mais atingidas e é lá que mora o aposentado Sidney Mayer. Ele ficou famoso agora nas redes sociais, muitos comentários devido à atitude que ele teve. A água dele ficou, a casa dele, perdão, ficou totalmente alagada, a água subiu rapidamente. Enquanto o nível subia, a cachorrinha dele que estava no jardim ficou desesperada. O aposentado largou tudo, largou os imóveis, as roupas, pra salvar a melhor amiga. Ela foi colocada em cima da mesa junto com algumas peças de roupa. A gente vê aí nas imagens onde ela ficou segura. E eu falei que ele ficou famoso porque a imagem circulou nas redes sociais e as pessoas ficaram muito comovidas com essa atitude. Ele pensou primeiro em salvar a cachorrinha. Ele disse à nossa equipe que ela é a melhor amiga, a melhor companheira e significa muito pra ele. Zanotto. Agora sim, agora está a foto dele aparecendo ali, que você mencionava, do morador que salvou a cachorrinha de alagamento em Joinville, até com água na casa ainda. Eles estão sentados sob a mesa, o Maicon Costa. Ele ficou ali com ela em cima da mesa, enquanto infelizmente o bem material, a água acabou destruindo os móveis dessa residência. Agora é um intervalo curto de tempo, o problema é que houve um volume alto de chuva. Hoje não teve chuva, hein, ô Maicon? Como foi essa segunda-feira aí em Joinville, já que a previsão indica que nós poderemos ter ainda nessa noite chuva a qualquer momento, mas aquela trovoada isolada. Chove de um lado e alguns quilômetros de distância nada de água. Então o que você pode nos contar de como está essa tarde de segunda-feira em Joinville, hein, ô Maicon? Nessa segunda, Zanotto, no início da segunda-feira, em algumas regiões da cidade, uma chuva fraca, principalmente na zona rural, que é perto dos morros e aí as nuvens acabam se concentrando ali. Durante o tempo, durante o dia, o tempo ficou firme. Agora, à tarde, que algumas nuvens começaram a se formar, inclusive hoje eu vim de moto e fui lá, corri no estacionamento, já tirei o capacete porque o alerta era de chuva, mas por enquanto nada de água por aqui, Zanotto.